Fala galera, juramento de motos É, aqui é um EIRUS Cara, é o seguinte Cara, é pra trocar o conjunto, o kit Tração dela, não tem um kit tração Dela galera, o que que eu vou fazer? Vou adaptar o da B100 Nela, só que a diferença Aqui galera, é esse, ó Tá aqui, o conjuntinho dela Ó, o que, a coroa dela Na verdade, ó, a coroa Dela Os furozinhos, é bem mais Pertinho do que o da B100 Olha aí, os furos não dá galera Ó, aí o que que eu vou fazer? O que que a gente faz? Eu tirei Aqui fora, coloquei Bem, igualzinho aqui com a outra Botei bem centralizado E marquei Agora eu vou fazer os furos, né Com a broca, né E a corrente é a mesma A diferença é que o pinhão O pinhão aqui, ele é 14 Né, é um 14 Então, vai dar uma diferençazinha Mas, é pra adaptar, né Galera, porque não tem um conjunto Dela aqui, o rapaz O meu cliente já procurou E não encontrou Então, vamos fazer um, né Veja aí galera Vamos, aqui eu ver O que que eu tô fazendo aqui É, tô abrindo um espato de furo Aqui, do novo Eu dou um espato de furo Para o local, né Dos paráfus que segura a coroa Bom, esse daqui era o quarto furo É, já foi os três Agora esse daqui foi o último Vou colocar aqui pra vocês Aqui, ó Os outros quatro furos Agora eu vou só enlarguecer, galera Tá dando pra ver aí? Aí, ó Os outros quatro furos direitinho, ó Agora, galera Eu vou só enlarguecer os furos Entendeu? O espantinho, galera Tá enlarguecido já Com a broca que caiba Um parafuso doze Agora vamos ver lá no lugar, né Como é que fica Pois tá aqui, galera A adaptação feita Sucesso, viu Aí, ó Encaixou os parafusinhos direitinho, ó Aqui o outro, ó Ih, cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Pera aí Tá aqui o outro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.